Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu YouTube, estamos na Geórgia, que maravilha de país, eu quero mostrar cada detalhe para vocês. Saímos da Turquia, não mostrei muita coisa na Turquia, porque infelizmente eu quero deixar para trás aquele país, não foi um país que me agregou em nada, não gostei. Eu também respeito quem goste, mas é a minha opinião de vir para a Geórgia, que grata surpresa. Mudamos da água para o vinho, tudo maravilhoso, quero mostrar um pouquinho dessa atmosfera para vocês, começando por essa igreja. Essa é uma igreja antiga, não sei a história, eu vou conhecer junto com vocês e vamos nessa! Como vocês podem ver, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Vamos dar uma olhada aqui. Esse daqui, estou em Tbilice, vocês podem ver, tem um castelo na parte de cima, com alguns pereféricos descendo, subindo. É uma cidade bem quieta, bem gostosa, com esse lago maravilhoso. Vocês podem ver, não está tão cheio por causa do Covid, mas eu posso falar para vocês, já comemos nos restaurantes, muito barato. Você vai gastar em torno de R$50,00 uma refeição comendo bem. Duas pessoas tomando uma cervejinha a R$5,00, melhor de tudo, quero mostrar o transporte público, R$0,50 de Lara, R$0,80 de Real. Que maravilha, que delícia! E outra, sem barulho, que maravilha! Estou muito feliz de estar aqui, acho que pelo vídeo dá para mostrar isso. Eu quero ir, vamos andando junto, vamos apresentando, mas eu vou falar para você que é Noma Digital, você que está procurando um país para ir, esse país eu super recomendo. Já tive o prazer, se para você é a primeira vez que está me assistindo, eu tive o prazer de passar por Singapura, Tailândia, Malásia, Indonésia e Turquia e agora Geórgia. Mas eu vou falar para vocês, Geórgia tem um melhor preço, é muito gostoso, a internet boa. E eu vou contando mais para vocês, vamos lá! A igreja, coloquei a máscara para poder entrar, acredito que não pode filmar aqui, mas vou tentar mostrar um pouco dos detalhes para vocês. Deixa eu virar a câmera. Aqui a igreja, mostrando um pouquinho para vocês. Aqui, ó, parte da Geórgia. Um pouco da cidade. Cara, é uma cidade muito gostosa. Close? Ah, pessoal, está fechado infelizmente. Mas vamos dar uma olhada na pracinha aqui. Vamos passar, vamos subir. Vamos. A gente não pode perder um vídeo, né? Não? Ela está falando também que não pode subir aqui, está fechado. Vamos ver o que ela fala aqui, pessoal. Infelizmente fechou, mas sem problema. Eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês como que é. Eles são bem educados, vocês viram? Sem problema. Aqui, ó, detalhezinhos. Bastante coisa. A Geórgia tem bastante coisa cultural. Muita coisa legal para dar uma olhada. Agora são sete e meia da noite aqui na Geórgia. Ainda está sol. E eles acabam fechando bastante. A Mila ficou lá embaixo porque não pode entrar sem cobrir. Mas, enfim. Eu estou super feliz. Eu não sei se deu para perceber nos vídeos que eu estava fazendo na Turquia. Não dava... Não estava tão feliz. Aqui é muito legal, muito gostoso. Tudo barato. O pessoal é bem amigo. Então, isso muda nosso humor. E eu gosto dessa parte cultural também. Eu não sou muito... Vou falar a verdade para vocês. Muito de história. Muito dessas coisas tradicionais. Mas ver essas coisas aqui com pessoas legais. Pessoas que te introduzem. Pessoas que te respeitam. Te introduzem a cultura de uma maneira amigável. Eu estou amando. Então, vamos lá. Vou falar para a Mila falar tchau para vocês. Say goodbye. Tchau, tchau. Beijos, Brasil. Beijos, Brasil. Você já fala português? Um pouco. Mila está aprendendo português bem rápido. Ela fala mais ou menos cinco idiomas já. E ela é bem inteligente. Muito mais do que eu. Mas, enfim, pessoal. Vou mostrando, introduzindo um pouco da Geórgia. É só para fazer um vídeo para vocês. Mostrar como que mudou. A astral está outro. Novidade. Eu acho que tudo influencia. E vai ser um sucesso. Beijo para vocês. Para quem assistiu, muito obrigado. Venha conhecer a Geórgia. Antes que eu continue os vídeos. Muita informação. País pequeno. Delícia. Vem. Beijo. Tchau. Tchau.